Vai, 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 isto tem que ir para lá, ouvi-me ser o quê? Eu te amo para parar, ei, vai, vai, isto tem que ir para lá, ouvi-me ser o quê? Eu te amo para parar. Eu te amo para parar, eu te amo para parar, eu te amo para parar. E vai, 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 isto tem que ir para lá, ouvi-me ser o quê? Eu te amo para parar. Amém. Amém.